Então vamos lá para mais uma luta valendo o título, lembrando o pessoal que assiste em casa que o Confere tem um ranking, que vai sendo construído nos Confere Livres e no Confere Ao Vivo. No Confere Ao Vivo geralmente as lutas são valendo o título, e essa agora é o Cauã Barbosa, ele esperou bastante para defender esse título, porque ele venceu no primeiro Confere Ao Vivo, e ele agora vai defender o título dele contra o Cauã Barbosa. É o Rafael Gama e o Cauã Barbosa. Rafael Gama e o Cauã Barbosa. É o Cauã Barbosa que é o campeão da categoria. É o campeão da categoria. Vai contra o Rafael Gama da Checkmate, que é um atleta muito duro. Vai ser um atleta muito duro. O Rafael Gama que é o campeão da categoria, o Rafael Gama da Checkmate. É, o Rafael Gama da Checkmate, que ganhou no Confere Ao Vivo. É, que vai lutar agora contra o Cauã Barbosa da Carson Grace. Isso é um Confere na real lá de Copacabana. É, a gente teve um da Barra, agora a gente vai ter um de Copacabana. As duas academias lá dentro. Você localiza no Barra de Copacabana. No Barra de Copacabana. O professor Arigalo e o Ricardinho já estão a posto ali. Eu vou chamar para árbitro o Rodrigo Totti. Combate! Combate vai dando seis minutos na faixa azul. Categoria leve, até 73 quilos. Bela raspagem aí do Cauã Barbosa. Essa é uma raspagem muito chata, que você já cai montado no adversário. É muito difícil. Botou na fechada. É uma raspagem, é muito difícil de evitar que você não seja montado. Essa raspagem lá na academia, a gente chama de lenhador. Como é que chama, Roger? Essas nomenclaturas do jiu-jitsu são engraçadas, né? Uma vez eu vi o Reilson, chamou dela de lenhador, eu gostei. Deixei essa raspagem de fechar a guarda. Já está no braço ali. Já foi no braço, olha. Penseu muito forte. O braço foi. Tá, tô feliz. Defendeu o braço na flexibilidade. Eu acho que o cotovelo já está fora. Como todo campeão, vai respirar fogo. Belíssimo ataque aí do dono Rafael. Sobre a guarda fechada e está fazendo toda a diferença aí. Tu vê que o Cauã tem a guarda fechada perigosíssimo. Tem a perna comprida, isso aí tudo ajuda bastante. Os conceitos são antigos, né? Eles são santos, né? Você começa a tacar de um jeito, passar de dois, aí alguém começa a fazer de uma outra forma, aí todo mundo começa a treinar de novo. Deixa a bola. Não esqueça de estar muito tempo mesmo na meia guarda, aí começa a voltar a guarda fechada, todo mundo despreparado. É que as pessoas começam a saber defender mais. Então, começa naturalmente a querer parar e buscar opções diferentes. Uma coisa que começa a se fazer muito, começa a aparecer o antejogo, vem rápido. Aí deixa de ser novidade, começa a não funcionar mais direito. As pessoas começam a voltar para o tradicional, né? Porque era antes. Acho que o tradicional sempre funciona. Exatamente, sempre funciona. O tradicional bem feito, né? É o que funciona melhor. Teve um campeonato mundial, cara, que o ator que eu cumpriu, deu americana no Império do Coleto. É. No ano seguinte eu passei na enfermaria do Brasil. Tinha uns 50 faixas, eu tô de pé quebrado. Foi o último ano que a chave de pé foi chegando. Aí a gente comembeu o celerador. A gente passou ali, aquilo fazia o celerador. De cada 10 finais, 6 acabavam em chave de pé e 4 no hospital. Isso não é legal. A gente pegou, nos deu rápido. Até pegar na blindada. Pode arrosar o Carso aí. Agora pegou a guarda. Até pegar na mão direita e na blindada. O que eles estão chamando a guarda amassada, né? Terminada no braço. Involve, involve. Involve, vai. E a troca dela aqui, pra ver que as pessoas por fora. Você não vai passar a guarda, a gente está na pegar na mão direita. Já usa isso pra respirar um pouquinho. Esse é o atento. Muito duro esse atento. Tem uma raspagem de zentro. Vai? Na barriga. Lento, por dentro. É, você vê que mesmo eu perdendo, o Rafael Goma está super desconfortável ali por cima. Ele não está conseguindo nem se ajeitar muito pra botar pressão pra passar. A gente já está com 4 minutos. Eu tenho... Não, eu vou fazer uma forma de... Eu tenho uma representação de... Eu tenho uma representação de campeão da... A gente bate muito contra o seu jogo aí. Não. Não. Até pegar na mão, calma. Cuidado aqui. Até pegar. Estou agora e vai, fala aqui ela. Vai, vai. Fala aqui ela, vai. Pode ir ver, vamos. Esse é o topo é grande, hein? O Cauã parcorda ali já... Tem duas boas vitórias nos últimos conférios. Esse que ele desceu bem, como ele está... Essa é a gente que já tinha tudo aqui contra o Cauã. Ainda pegamos de novo aqui, hein? O que é isso? O Cauã está aqui hoje, está mostrando que... Não tem problema não. O que está com a coxa? 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 Não está pegando na mão, não. Não está pegando na mão, não. O primeiro ataque que ele deu ali no começo, no braço, não é, Mônio? Esse aqui é um... Ele despertou um pouco, né, gente? Não era lá no começo da mão. Parece que a definição é luta, porque ele estabilizou o cara totalmente, fez um esforço muito grande para sair da posição que estava muito ruim. Pode ter machucado o braço, né? Ou seja, limitou o cara para dar o gás no final para correr atrás do prejuízo. Você coloca, quebra um pouco a mente, né? Exatamente, assusta um pouco, né? Você já começa a cair montado, tomando raspagem, vai levantar todo mundo. A chave de braço que, pô, estica teu braço. A flexibilidade que salvou ele ali. Que eu achei que, pô, que é um escapatório ali, não. Não se encontrou mais na luta, né? Não está conseguindo mais se ajeitar, aí. Já raspou mais uma vez. Botar raspagem do K1 aí. Agora 8x0. Parou! Consegue a... Ótima luta aí com a atribuição da categoria. Agora sendo o novo campeão da categoria. Faixa Azul, 3x0. É. Colombo Barbosa. Descendo com oito. A zero. Uma vantagem. O Totti agora confirmando a vitória do atleta do Arigalo, da Carson Grace. Colombo Barbosa, o novo campeão da categoria leve. Na faixa Azul, as meninas vão fazer a premiação.